A Boca Fade, pilha, tomara o que é nosso Pirataria, nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei Preparar a nossa invasão Fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar um paial de bobagens E navegar o mar da tranquilidade Toquem o meu coração Façam a revolução Está no ar, nas ondas do rádio No submundo, repouso repúdio E deve despertar Disputar Em cada frequência Um espaço nosso Nessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções do mar Canções de amor Ao que vai vingar Torrem o meu coração Façam a revolução Que está no ar, nas ondas do rádio No underground, repouso repúdio E deve despertar Toquinho Que está no ar Verás Que está no ar Em de esta מח Transcrição e Legendas Pedro Negri